Eu costumo dizer que o esporte caminha junto com a solidariedade, não diferente a Semesp que está realizando uma campanha bacana, que foi o nosso Outubro Rosa e agora o nosso Novembro Azul, onde durante os aulões que estão sendo realizados nos núcleos de qualidade de vida, a gente pede para que as pessoas que frequentam o núcleo levem um quilo de alimento para a gente poder doar para o Banco de Alimentos de Cachoeiro, que afinal de contas é uma instituição muito importante que ajuda as famílias carentes da nossa cidade. O senhor falou dos núcleos, os núcleos têm atraído muita gente para participar e isso está fazendo com que o esporte seja cada vez mais fomentado na cidade. Todos os cantos da cidade têm esporte, todos os bairros, todos os distritos, a gente sempre leva competições e o mais importante, diversas modalidades. A gente não está só no futebol, nem só no futsal, nós temos o vôlei, nós temos o atletismo, nós temos o vôlei de areia, são muitas modalidades que nós estamos praticando em Cachoeira da Primirim, em todos os bairros. E quem quiser fazer uma arrecadação, não está fazendo nenhuma das aulas, não está participando, mas quer ajudar a Secretaria de Esportes, o que precisa fazer? Ah, vá no núcleo de qualidade de vida do seu bairro, ou num bairro bem próximo ao seu, que tem um núcleo de qualidade de vida, leve um quilo de alimento, doe, porque os nossos professores irão fazer o cadastro, mas a gente pede para que você compareça no núcleo, para que você se exercite, afinal de contas o esporte ajuda na prevenção de doenças.